Oi, eu sou o Otávio, e hoje eu queria responder algumas perguntas dos nossos inscritos. É, o Alexandre Augusto comentou aqui Olá amigo, parabéns pelo vídeo. Quero adquirir minha primeira impressora. Você gostou dessa? Acha que pra hoje, 2017, ainda seria uma boa compra? Ou poderia indicar uma melhor? E aí achei que é uma boa pergunta, assim, eu resolvi fazer esse vídeo. Montei essa bichinha aqui, levei um tempão fazendo, já imprimi algumas coisas nela, né, assim ó. Eu acho que sim, sim, Alexandre, foi uma boa compra, eu acho que foi legal pra caramba fazer isso, brincar com ela. Hoje tem outras coisas aqui que eu fiz, eu fiz esse controlezinho aqui pro meu pocket sheet, com essa moldura em volta e tal. Acho que sim, foi uma boa compra, sim. Mas se você olhar no site da PrinterBot, até o João Gioia comentou O preço dela foi pra mil dólares, é bem mais do que eu paguei, né. Eu paguei quatrocentos, se não me engano. E realmente, assim, no site da PrinterBot, a Simples, a PrinterBot Simple 2016, tá custando mil dólares realmente. Ela tem até um visor colorido e tal, cheio de tchananã, um design moderno e tal. Mas eles ainda vendem o modelo anterior pela Amazon, aquele modelo de metal, né, esse que eu montei de madeira, né. Eles vendem o modelo simples de metal. E esse, pela Amazon, aí você consegue comprar por 535 dólares. Que também é mais do que eu paguei, mas ela é montada e é de metal. Pois vai. Eu compraria de novo, assim, eu iria com ela? Acho que não. Na revista Make, a última revista Make que saiu, eles fazem uma comparação. E aí é legal, se vocês tiverem acesso ou comprar pela internet, mesmo que seja a versão digital, eles fizeram esse guia pra fabricação em desktop pra 2017. E aí o ganhador, pro próprio critério deles de impressoras 3D, foi essa daqui, ó. Prusa i3 MK2. E eu acho que eu iria com uma parecida com essa, assim. A Prusa é uma wrap-wrap tradicional, assim, uma impressora feita pra imprimir outras impressoras, né. E esse modelo Prusa i3, você acha, assim, de monte no mercado livre. Eu abri umas aqui só pra olhar, ó. Tem de 1950, 1849. Achei uma ali de 1599. Essa de 1950 é montada, calibrada, e eles dão um monte de suporte pra você, assim, de... É suporte técnico mesmo, né, pra você ligar e resolver problemas com ela. Eu acho que é uma boa impressora pra você começar. E aí, eu guardei isso aqui. Isso aqui já tem já um tempinho, acho que é do final do ano passado. Propaganda da Calunga que eu recebi. E aí eu fiquei impressionado, assim, que eles já falam aqui de impressoras 3D, né. Fui até no site pra conferir se ainda tem essas impressoras. Elas estão lá, mas não, essas, assim, que estão vendendo já em papelaria normal, assim, não. Essas não iriam, não, porque elas são modelos da 3D Systems. São aqueles que usam uma espécie de cartucho proprietário, né. O grande lance da SurapRap, né, e da Prusa i3 em destaque aqui, é que ela é open source. É, assim, ela é um hardware aberto e tal, você pode comprar as peças e fazer o que você quiser, né. Você pode montá-la do jeito que você quiser e vai ter muita documentação na internet pra fazer. Então, assim, pra 2017 eu acho que eu iria com uma i3. Não estou dizendo que não vou, porque, na verdade, as coisas que eu ando imprimindo, eu já tô achando que minha impressora já ficou pequena. Ela imprime 10x10, né. Então, esse meu visor aqui, ó, já ficou muito grande pra ela. Ele é um visor desse tamanho aqui, e aí eu tive que imprimir metade e metade e depois colar. Então, dá até pra ver a emenda que eu fiz aqui, ó. Aí, quando eu fui montar o modelo 3D no Blender, eu já fiz vários ajustes e tal, e acabei fazendo em três peças, né. Uma aqui em cima, outra aqui, ou quatro, né. Outra aqui. E mais essa daqui aí, então cinco, né. Então, o Capbook me deu um trabalho extra aí de modelar, né, fazer a modelagem 3D pra adaptar o modelo que, em tese, seria só eu pegar e imprimir, se aí a minha área de impressão fosse maior. Mas eu precisei adaptar pro meu uso. E aí eu tô querendo imprimir um robozinho, né, o Marty, o robot. Um robozinho que você coloca os servos e programa ele de um jeito bacana. E pra esse robozinho, vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né. Eu vou ter que pegar as peças maiores e quebrar em peças menores, então vai levar muito mais tempo. Mas podem ter certeza que quando ele estiver pronto ele vai aparecer por aqui. Tá bom? Então é isso. Queria agradecer aí a galera que comentou e que tem comentado nos vídeos. Ando meio sumido sim, mas é porque eu tô com os outros projetos aí que estão na frente. Mas vamos que vamos. Logo, logo tem mais. Abraço.